Em 20 anos, muitas coisas acontecem em nossas vidas, e nas empresas de ônibus não é diferente. Nesse vídeo, eu quero trazer para vocês a evolução das pinturas de 40 grandes empresas do transporte rodoviário brasileiro, comparando fotos com antes e depois nos últimos 20 anos, desde o início dos anos 2000 até os dias atuais. Eu quero que você deixe a sua opinião sobre qual empresa melhorou ou qual empresa piorou a sua identidade visual. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal e me assiste até o final. Foram escolhidas 40 empresas e separadas por ordem alfabética. Então vamos começar com a Autoviação 1001, sempre com esse compilado, o antes e o depois. O antes com a pintura de referência, do início dos anos 2000 até as pinturas atuais das empresas. Viação Águia Branca, com a primeira pintura criada pelo designer Hans Donner, até a pintura atual, no Marco Polo G8. Empresa Andorinha de Transportes. Essa pintura marcou uma época, e agora a pintura atual da empresa. Breda Transportes e Serviços. A empresa que está se despedindo, dando lugar à Viação Piracicabana, um antes e depois. Como era antes, e como ficou a pintura da Breda. Autoviação Catarinense. Uma pintura clássica, uma faixa preta e vermelha. E agora, a nova pintura da empresa. Viação Catedral. No início dos anos 2000, era assim. E agora é assim. Bem diferente. Express Cachiense. Tom de amarelo, tom de verde. Uma pintura muito bonita. Agora, tom de amarelo e tom de preto. Viação Cometa. A pintura Halley dos anos 2000. No estrelão. No flecha azul. E agora, a nova pintura, toda azul. Que marca o Polo New G7. Inclusive, no estrelão. E no flecha azul, também teve pintura de fretamento. Então, essa era a pintura de fretamento da Cometa. E agora, ficou dessa forma. O ônibus todo azul. Com a faixa amarela horizontal. Entra. Antes. Nos dias atuais. Expresso do Sul. Uma empresa do grupo JCA. Do mesmo grupo da Cometa. Com essa identidade visual, muito parecida com a Cometa. Expresso Maringá, ainda na gestão do Sr. Paulo Bon Giovanni. E agora, na gestão do grupo Constantino. Uma mudança bem radical. Expresso Luiz. Pintura branca, com essa faixa vermelha. E agora, nos tempos atuais. Pintura na cor predominante vermelha. A aviação Garcia. A clássica pintura da aviação Garcia dos anos 2000. Que deu lugar à nova identidade visual da aviação Garcia. Gontijo. A Gontijo não mudou muita coisa. Tinha uma pintura mais reta, mais quadradona. E deu uma arredondada aí nas linhas. Mas não mudou muito a sua característica principal. Expresso Marabara. O antes e o depois da empresa cearense. Expresso Itamaraty. Antes e depois. Quero que você deixe o seu comentário. Qual pintura você achou mais interessante? A aviação Itapemirim. A pintura dos anos 2000. Mais limpa, mais moderna. Que deu lugar a essas pinturas do serviço Tribus. E como está atualmente na nova Itapemirim na Suzanturo Transportes. Levare. Essa deu uma mudada grande. Olha para isso aqui. Olha a diferença da pintura da Levare. Muito legal, né? E a Somota. Antes e depois. Pintura atual toda verde. Expresso Nordeste. Alô, Paraná. Viação Novo Horizonte. Uma pintura reta, mais clássica. Que deu lugar a uma pintura mais arredondada. Pássaro Marrom. Também sofreu uma grande mudança de pintura. Pintura toda branca. E agora, pintura na cor. Preluminante vermelha. Viação Pássaro Verde. Empresa Nossa Senhora da Penha. Essa pintura deixou saudades. E agora a pintura atual da empresa. Viação Piracicabana. A pintura dos peixinhos dos anos 2000. Que deu lugar a pintura do consórcio BR Mobilidade. A pintura do Grupo Comporte. E essa daqui. Sprash de Prata. Mesmo com a venda da empresa para o Grupo Comporte, a pintura não se alterou nos últimos 20 anos. Pequenas alterações apenas na parte de adesivos. Princesa do Norte. Anos 2000. E tempos atuais. Princesa dos Campos. Essa pintura que se mantém na empresa até hoje, salvo exceção a alguns double-deckers e alguns LDs que usam essa pintura mais escura. Real Expresso. Referência do comecinho dos anos 2000. E a referência atual. Essa empresa que foi incorporada pelo Expresso Guanabara. Reunidas de Santa Catarina. Anos 90, anos 2000 e tempos atuais. Essa é clássica, hein? Viação Rio Doce. Viação Sampaio. Na pintura antes da venda da empresa para o Grupo Guanabara. E agora no layout atual. Aliás, são dois tons. Tom vermelho e tom azul para a pintura básica da empresa. Viação Santo Anjo da Guarda. Que pintura bonita. E agora nos tempos atuais. Qual você prefere? Satélite Norte. Essa também deu uma enxugada muito boa na pintura. Na simplificada. Sertaneja. Outra grande simplificada foi essa da sertaneja. Olha o antes e o depois. Transpain. Uma empresa paulista de Tararé. Antes e depois. Ela que também usa uma pintura especial para os seus double-deckers na cor preta. TTL Internacional. Empresa que faz linha do Brasil para o Uruguai. Mesma coisa. Antes e depois. Unisul. Seu Marco Polo G5. E depois com seu Marco Polo New G7. Expresso União. Do Grupo Comporte. E para finalizar. Útil. União Transporte Interestadual de Luxo. Na sua pintura básica para o serviço executivo. Pintura antes. Anos 2000. Pintura. Nos tempos atuais. E aí. Qual pintura deixou você com mais saudades dos tempos antigos? E qual nova pintura mais te alegrou? Ou mais te decepcionou? Deixe seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até lá. E aí.